Produtos com mais de 5 ingredientes, não comprem, não comprem, entendeu? Porque tem maltodestrina, não sei o que, não sei o que. Se tiver assim, leite e açúcar, tá bom, não é isso? Mais de 5 ingredientes, adorei isso, isso é uma dica muito boa. Não, então, a gente tem, o Ministério da Saúde, ele escreveu, enfim, um grupo de pesquisadores escreveu o Guia Alimentar para a População Brasileira. Estou louca para trazer o, como é o nome dele? Monteiro aqui. Carlos Augusto Monteiro. E muitas vezes esses guias alimentares, no mundo inteiro, eles são escritos para profissionais de saúde. Então, o primeiro Guia Alimentar que foi escrito para a população foi o Guia Brasileiro e ele foi traduzido para todas as línguas praticamente do mundo, pela simplicidade da informação. E uma das coisas que ele pontua, que aparece no Guia, é a importância da gente fazer a base da nossa alimentação de alimentos in natura e consumir menos alimentos processados ou ultraprocessados. E existem várias formas de a gente classificar esses alimentos e uma delas é por listas extensas de ingredientes. Então, muitas vezes a gente pega um pacotinho de biscoito ou algum outro alimento e o rótulo nos diz uma série de coisas. Sem gordura, sem glúten e muitas vezes confunde a nossa escolha alimentar. Então, uma das dicas que eu trago no livro é da gente tentar, de repente, no lugar de se seduzir pela embalagem, olhar os ingredientes e se tiver aquela lista cumprida e com nomes que a gente nem conhece o que são, né? Xarope de frutose, corante, 1, 2, 3, enfim. Que a gente não reconhece como alimento. Então, isso não é uma boa opção para fazer parte do seu dia a dia. Não significa que você não possa comer, mas não precisa fazer parte do lanche, da merenda de uma criança, não precisa fazer parte do dia a dia. Essa é a dica.